Oi meninas, tudo bem? Faz um tempão que eu não gravo vídeo, né? Por quê? Semana passada eu tive prova a semana inteirinha. E eu também tive compromisso. Eu tive que ir na fono. Por quê? Pra quem não sabe, eu sou deficiente auditiva e esse ouvido aqui eu não tô mais escutando. Mas esse aparelho tá me ajudando um pouquinho, sim. E a minha fono programou um novo aparelho pra mim. E que aí? Eu coloco esse aparelho e alguém vem falar pra mim. Aí eu escuto e esse som vai direto pra cá. E, gente, eu não nasci totalmente suída. Eu nasci suída moderada. Pergunte pro papai e pra mamãe o que é suída moderada, moderada. E, gente, eu vou falar agora pra quem não sabe. Eu tenho uma página no Facebook do meu canal. E quando atingir 5 mil curtidas, haverá o sorteio. E nesse sorteio, concorrerá com... Vai ter o prêmio, né? Dois livros super bons, super ótimos, legais. E uma bolsinha, tiara, que tem a ver exclusivamente do meu canal. Ah, lembra do meu último vídeo que eu falei da Samara da Fuxico de Sá? Lembram? Ah, então. Essa aqui, tiara, olha que linda. Eu adorei. E até combina com essa blusa. Então, gente, eu tô combinando com ela. A gente vai combinar de um dia eu ir lá no shopping Aricanduva, aqui de São Paulo. Avisa a mamãe e o papai, hein? Preste bastante atenção. Atenção. Eu vou lá no shopping Aricanduva, aqui de São Paulo. E eu vou fazer um vídeo lá. Avisa a mamãe ou o papai, a gente pode se encontrar lá. E, gente, no meu canal, eu tenho um milhão... Essa semana, eu consegui um milhão de visualizações. Eu tô muito feliz. Um beijão pra todos vocês. Eu adoro vocês. Tchau.